Cirilo, só um detalhe aqui, eu acho importante a gente destacar, hoje está no site da Itatiaia inclusive, eu estou aqui olhando o Mineirão, o Atlético recebeu 3 multas da Comebol né Cirilo? Foram 3 multas, uma de 10 mil dólares, que hoje dá quase 50 milhões de reais, situação do gramado do Mineirão, 10 mil dólares. A multa 2, 8 mil dólares, utilização de sinalizadores, fogos de artifício nas arquibancadas. E a terceira multa, 5 mil dólares, problemas na coletiva de imprensa, obrigatória do treinador e o jogador da equipe. O Cudê falou que ele tanto, o Galo não vai ter que pagar para Comebol hein, na quinta-feira Cirilo. Comebol adora uma multa né Cudê? É aquela coletiva, tem questão de prazo, e olha que o Cudê teve que acelerar hein, inclusive o pessoal da assessoria falou, o Cudê ainda estava com a cabeça quente, porque tem tempo para iniciar a coletiva, a Comebol é tudo cronometrado. E aí o treinador não conseguiu nem fazer a reza né, fechar a rodinha da reza e foi para a entrevista, por isso eu acho que ele falou aquilo tanto. Se ele ficasse um pouco mais tempo lá, não sei se ele estaria tão nervoso, mas além daquilo tudo que ele falou, o Cirilo ia ler mais 5 mil dólares aí. É, mas esse negócio do campo aqui hein, o Cirilo, com todo o respeito, cada campo aí que a gente vê, a impressão que eu tenho é que a Comebol multa os times do Brasil, porque são os únicos que vão pagar. O Alê, o que a Comebol gosta de uma multa, é assim, é um negócio inacreditável, adoro uma multa.